Olá, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Robson Francisco e eu sou do Pomar, na Laje. No vídeo de hoje eu quero compartilhar o seguinte, como você ter pimentão o ano todo na sua casa. O pimentão que eu vou extrair a semente de hoje é o pimentão vermelho. Pimentão esse que ele é... não é um pimentão comum, é um pimentão grande, é o Big, né? Se alguém já teve a oportunidade de ver em algumas lojas de garden ou na floricultura, normalmente vende esse pimentão. O meu eu adquiri num supermercado. Esse aqui ele já tá um pouco murcho, porque já faz uma semana que eu deixei ele aqui pra fazer o vídeo. E eu, sem tempo, acabei não fazendo antes dele murchar tanto assim. Mas vamos lá. Tá um pouquinho escuro porque são 11h30. É o tempinho que eu tive agora pra fazer esse vídeo. Eu tô aproveitando a luminosidade que tem. Ao você adquirir o seu pimentão, lógico, você vai ter que cortar, retirar boa parte da semente, né? Tira bastante. Eu costumo tirar todas. Como eu não tirei todas aqui, é só pra fazer esse vídeo. Mas, normalmente, eu tiro todas mesmo. Não deixo nenhuma aqui. Separo ela, deixo mais ou menos umas 2 horas, 3 horas secando essa semente, na sombra mesmo, ao ar livre. Pra que ela ocorra essa desidratação. Se caso tiver alguma película do pimentão, né? Ele vai secando com o tempo. Depois dele resseco, eu coloco essa semente aqui na água pra ela dar uma hidratada. Por que eu faço isso? Eu já fiz isso com outras sementes. E eu observei que algumas sementes que estão oucas, estão defeituosas, normalmente não germinam. E acho que germina fica no fundo lá. Então, eu não vou jogar fora essas sementes que boiaram. Eu deixo aqui, normalmente, por 2 horas ou 3 horas também. E eu observo que ela ganha um pouquinho de volume. Ou seja, isso ajuda no processo de maturação das sementes. Pronto. Após ter passado as 2 horas, mesmo as que boiaram, eu não jogo fora, como eu já falei. Eu venho e coloco diretamente na terra. Aqui eu fiz uma cavidade de 1 cm. Que é o ideal pra que ela possa germinar. E essa terra aqui, como você pode ver, ela não é uma terra preta. Ela é uma terra misturada. Na verdade, aqui ela tem barro, que é aquele saio que é usado pra construção. Pronto. Pra fazer reboco. Na mistura do cimento e areia. É utilizado o saio pra dar uma liga. Foi o que eu utilizei. Eu tava sem terra vegetal. E sem a terra preta. Então, eu aproveitei o que tem aqui na construção. Lógico, não tem cimento. É só o saibon mesmo. Tem areia. Tem, eu acho que... Foram divididos em 3 partes aqui. Saibon. 50% de saibon. 20% de areia... Areia de lavar, que é a areia comum. E 10% de areia de fingir, que é aquela areia branquinha. E o outro eu coloquei esterco de... Mais de 10% eu coloquei esterco de gado e de galinha. Já curtido. Bom. Se você não tiver essa composição, você pode usar a terra de jardim mesmo. Ou o humo de mioca também serve. É importante que ele tenha pelo menos um pouquinho de adubo. Não muito, mas que tenha. Porque assim que ela germinar, ela já vai começar a puxar nutrientes da terra. A germinação acontece entre 8 e 10 dias. Aqui eu já fiz um experimento e já germinou com 6 dias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derramar essa água aqui junto com a semente. Aqui eu vou bater um pouquinho para cair o restante. Opa. Pronto. Depois disso, é só regar. Pelo menos uma vez por dia. No meu caso aqui, eu rego uma a cada 3 dias. Porque... Para não encharcar muito. Eu já percebi que com 3 dias, ela começa a ficar seca. A terra. Mas, como tem bastante areia e areia fina, meio que ela retém um pouco também da umidade da água. E o sábio também, ele é um pouco agiloso. Ele mantém a umidade na terra. Aqui, sem mais, você já pode cobrir. E deixa aí, pegando luz, solar, durante uns 3 dias. Que você vai ter um resultado excelente. Pronto. Eu vou deixar essa parte aberta, porque eu vou colocar o restante da semente ali. Se você gostou, então, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Mais vídeos como esse, eu estarei postando a cada final de semana. Ou seja, no sábado ou no domingo, eu estarei postando um vídeo novo. Tá bom? Obrigado por assistir até aqui.